E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo aí pra vocês Galera, e no vídeo de hoje, irei falar pra vocês o que eu estou achando dessa nova atualização aí, da nova Dash do Xbox One Eu não lembro quando foi a atualização, quanto tempo que eu estou usando já Mas eu já tenho alguns dias aí, talvez uma semana ou menos um pouquinho Mas eu tenho alguns dias que eu já estou usando essa nova Dash E eu vim falar pra vocês aqui o que eu estou achando dessa nova Dash Se eu gostei ou se eu não gostei E também eu quero contar com vocês aí, nos comentários Eu queria que vocês falassem o que vocês estão achando dessa nova Dash Tá ligado? Coloca aí, ah, eu gostei, eu não gostei e tal, é isso e aquilo e tal, entendeu? Então, vamos lá galera Eu, particularmente, como já disse, estou há alguns dias já usando essa nova Dash E, vamos aqui primeiro, aqui ó Aqui do lado aqui você vai ver todas as atualizações e tal, a parada do Xbox Então você consegue ver o que tem de novo nessa Dash Vamos lá pra gente olhar aqui, depois eu vou comentar o que eu estou achando da Dash Então vamos lá Ajuda no Xbox One, novidades do mês, março de 2017 Esse março de 2017 é quando veio a última atualização que nós estamos usando agora no momento A penúltima atualização foi em novembro de 2016 Então essa que nós estamos usando agora saiu em março de 2017 Vamos clicar aqui pra gente ver Então, o que vier de novidade? A atualização do sistema, março de 2017 Confira as grandes novidades da atualização de março de 2017 Então vamos lá, abrindo o painel Então, uma coisa que eles mudaram no Xbox One que eu achei muito foda, muito legal É essa parada do painel Como antigamente, quando você clicava o botão do meio Ele já iria diretamente para a sua área de início Agora não Sempre quando você clica o botão do meio, ele vai abrir essa aba lateral Com a aba lateral, você tem várias possibilidades Você tem jogos, apps, lojas E aqui, recentes, aplicativos recentes que você abriu Ou jogos recentes que você abriu Aqui embaixo você tem suas marcações Aqui é vantagem de ser gold Ou por aqui você entra nas promoções Ou entra nos jogos gratuitos do mês e tal Isso é bem legal Aqui em cima, uma coisa bacana que eles colocaram também Foram as conquistas Rastreamento de conquistas Uma coisa bem interessante que eles adicionaram Foram o BIM também Apesar dessa porra desse BIM aí Tem muita coisa dele que ainda está em inglês Principalmente se você entrar no site mesmo, pelo computador Cara, é muito complicado mexer nessas paradas em inglês Então, isso eu não curti muito Eu preferi se tivesse uma versão dele totalmente em português Para a gente entender melhor essa parada aí, cara Sei lá, seria mais bacana E outra coisa que também quero adicionar nessa aba aqui É mudar para líder de pontuação Assim, você consegue ver os líderes de pontuação Dos maiores pontuadores do mês e tal Agora nós estamos começando o mês aí Eu estou aqui em terceiro lugar com 1430 pontos De Gamerscore que eu conquistei esse mês O primeiro é o Neil Hayden Com 1665 E o Arnaldo Decai em segundo com 1576 Então, isso daqui eu não tenho que reclamar Somente elogios Essa aba ficou muito foda Muito bacana mesmo Então, o botão de início do meio que eles adicionaram aí É muito foda Outra coisa que eles adicionaram aqui nessa atualização Foi o Copiloto Para mim, isso aí Acho que para você que é pai e joga com o seu filho Deve ser algo legal Porque você joga o mesmo jogo Controlando apenas algumas partes do jogo Tipo, sei lá Você está jogando um jogo de corrida Aí o seu filho vai lá Só vai virar o carro Com analógica de direção E você pode controlar a aceleração do carro O freio Ou mudar a marcha Essas paradas assim Então, isso é uma coisa legal Mas para mim, cara Foda-se Eu não vou usar essa porcaria Então, vamos lá Rastreamento de conquistas Também é uma coisa bem bacana Porque você pode abrir o seu jogo E colocar aqui mesmo na tela Se não me engano, acho que 5 ou 6 No máximo de conquistas Você favorita as suas conquistas E assim, quando você favorita Elas vão pular para primeiro Em conquistas E assim, você coloca ela No rastreamento de conquistas Vão ficar lá As 5 primeiras conquistas Que você está tentando fazer Naquele momento Então, isso eu achei Bem bacana também A Cortana Cortana eu vou falar depois Eu não vou falar nada Da Cortana agora não DVDR de jogos DVDR de jogos Também ficou bem legal Quando você está Usando um jogo Você clica no botão Clica aqui, como eu falei Aí aqui em cima Você vai clicar Está vendo lá em cima DVR de jogos Não funciona Porque você está fazendo streaming Porque eu estou fazendo streaming do PC Mas aqui Quando você clicar aqui Você tem várias opções De já ir de escolha Antigamente você teria que Tinha que definir O quanto você já queria gravar Você ia lá Nas configurações DVDR E colocava lá Tipo assim Exemplo 2 minutos 40 segundos 30 segundos Ou 5 minutos Algo assim Então quando você clicava Para capturar um vídeo Ou para capturar uma tela Ou gravar um vídeo Já estava definido Há muito tempo Então Às vezes você Acabava gravando Muito mais do que você queria Ou muito menos Do que você queria Entendeu? Então galera Isso daqui é muito foda Que você consegue gravar O tanto que você quer Você escolhe na hora 30 segundos Ou sei lá 1 minuto Ou 2 minutos 5 minutos Você escolhe o tanto Que você quer Na hora No exato momento Que você vai fazer a captura Então isso É muito foda E aqui o timing de família Eu não uso essas porcaria aqui Então O que adicionar de novo aqui Nessa atualização Que eles estão colocando É somente isso Agora vamos voltar aqui Para o início aqui Que eu quero mostrar uma parada Então vamos lá Sobre a Cortana Eu vou aqui Em meus jogos e aplicativos Eu vou tentar usar a Cortana Para vocês verem Cortana e editada Não estão disponíveis A Cortana não é compatível Com seu idioma E localização Região de idioma PT-BR do Brasil Localização BR Em Brasil Verifique mais tarde Depois De futuras atualizações Então galera Para mim Pelo menos Eu não estou usando a Cortana Então para mim Foda-se Cortana não Para mim não funciona Então se teve atualização Se teve alguma coisa de Cortana Isso para mim Não veio aqui Não está funcionando Então para mim Não tem como opinar Como a Cortana Opinar sobre a Cortana Agora A minha opinião geral Geral Da atualização Eu vou falar para vocês aqui Eu não gostei Dessa atualização Eu achei muito interessante Algumas funções Que eles adicionaram Mas eu odiei As principais funções Que eles retiraram Principalmente A função Fixar Muita gente Está reclamando Dessa função Fixar Essa atualização Ela veio Ela veio Na verdade Para Otimizar O sistema Para que o console Rode De uma maneira Mais leve E seja mais rápido Em Realizar tarefas Como sei lá Você chegar na loja Você fazer Algum tipo de pesquisa Abrir um jogo Fechar um jogo Apesar que sim Aconteciam alguns bugs De vez em quando Mas a outra atualização A antiga atualização Estava funcionando Perfeitamente Principalmente Com a função Fixar Você conseguir Jogar e fixar Do lado ali O Youtube Ou fixar Sei lá Qualquer um aplicativo Do lado ali Isso era muito Foda Para que Que eles tiraram Essa porcaria Cara Eu não gostei Disso Eu não gostei Dessa atualização Por causa disso E quando você Está jogando o jogo Antigamente Você apertava o botão O jogo Continuava passando Aqui no meio Ou Se você estava Assistindo Netflix Apertava o botão Para você ver Uma mensagem Ver uma coisa Que chegou A Netflix Continuava rodando Aqui no meio Ela só minimizava Um pouquinho Mas continuava rodando Você poderia Ler a mensagem E ainda continuar Escutando A sua Netflix Depois voltar Para a Netflix E continuar assistindo Então Cara Isso era muito Foda Eu gostava Muito disso Era uma função Muito bacana Então galera Tiraram Tiraram Essas coisas Que eu usava Também Eu não usava Muito Mas eu usava E eu conheço Gente que usava Para caralho E está muito Chateado Com essa atualização Então galera A principal função Que eu não gostei De ter retirado Dela Foi isso A função fixar A função cortando Para mim não funciona Então para mim Eu não posso nem opinar Agora a loja Essas paradas Aqui praticamente Está a mesma coisa A única diferença Aqui é quando você Vai num jogo Deixa eu ver se vai Funcionar Vamos qualquer jogo Então quando você Vai num jogo Para comprar o jogo Agora aparece o trailer Do jogo Atrás Então isso aqui Então isso aqui Sei lá Para mim Foda Não vou ficar Assistindo trailer De jogo Mas é uma coisinha Legal Mas cara Nada a ver Nada a ver Isso não vai Somar em nada Na minha experiência Como Xbox Então Galera Eu gostei sim Dessas coisas Que eles adicionaram Aqui Mas eu odiei Eles tentarem No caso O que eles fizeram A tentativa Que eles fizeram Foi de otimizar A tentativa Talvez Até funcionou Foi de otimizar O sistema Para melhorar A rapidez A fluidez Do sistema E com isso Sacrificaram Grandes coisas Que nós usávamos Que principalmente O aplicativo fixar Tá ligado E aquela paradinha De minimizar De deixar em segundo plano Qualquer aplicativo Qualquer jogo Qualquer coisa Que você estava usando Então eu não gostei disso E Uma outra coisa Que pessoalmente Que eu reclamo muito Cara Que na moral Me dá muita raiva Eu Como jogador Eu gosto muito De fazer conquistas De jogos Eu gosto disso Eu gosto de jogos bons De jogos De jogos que você pode Se divertir Fazendo conquistas De jogos Então eu gosto disso E Ainda Isso é de muito tempo Desde que eu tenho Xbox One Eu não tenho muito tempo Mas desde que eu tenho Xbox One Eu sempre Sempre tive Bugs de conquistas Bugs de conquistas É uma bosta As vezes Você está jogando jogo A conquista Aí você faz a conquista Você realiza a conquista A conquista não aparece na tela Ou você vai olhar Aqui do lado Você vai enviar Conquistas que Aí aparece Que não tem nenhum jogo aberto Sendo que você está jogando O jogo Tipo você está jogando Call of Duty Black Ops Aí aqui do lado aparece Abra algum jogo Para Ver as conquistas Desse jogo Mas eu já estou Com o jogo aberto É um bug Do Do sistema Que ele não reconhece Como se eu estivesse Jogando um jogo E o que aconteceu Comigo Quando eu estava jogando Call of Duty Infinity Eu Estava jogando Eu realizei Algumas conquistas deles E eu vim Aqui do lado Vocês estão vendo A conquista Do Black Ops Black Ops 3 Aqui do lado Você colocava Desbloqueadas Aí aparecia Tais conquistas E Aí aparecia Aqui um valor Sei lá Seiscentos e pouco Aí eu colocava Bloqueadas Aí eu vi Um monte de conquistas Bloqueadas Que eu já tinha feito Eu já tinha realizado Aquelas conquistas E mesmo assim A conquista não estava aparecendo Estava bugada Aquela porra Aí eu vim Em minhas conquistas Aí eu vim Aqui em minhas conquistas E eu olhava Aqui na tela Aí ali na aba Estava aparecendo Deixa eu ver Se aqui vai abrir a aba Também Aqui ó Aqui também abre a aba Aqui na aba Aparecia seiscentos Sei lá Seiscentos e trinta Eu olhava aqui Já estava setecentos e dez Ou seja Ali não contava Que eu havia feito A conquista Mas aqui já contava Que eu havia feito A conquista Então galera Isso é muito chato Isso é muito chato Para quem gosta de conquista E sobre isso também Aquela paradinha De você fixar conquistas Vamos olhar aqui Vou só abrir um jogo Para vocês verem aqui Deixa eu abrir o Call of Duty Black Ops Então o jogo está aberto aqui Nós iremos clicar aqui do lado Conquistas Rastreador de conquistas Vou ativar Pronto Aqui do lado Vocês estão vendo As conquistas Uma segunda chance Maré alta Para o abismo E tal Então a conquista Que eu já tinha feito Quando você faz a conquista Aqui aparece que ela já está realizada Ela até some dessa tela Aqui aparece outra Que estaria embaixo dela Aqui Eu já tinha feito a conquista Mas ela não tinha sumido Então galera Era muito chato Eu realizei a conquista Mas eu fiquei olhando ali Falei Pô A conquista não saiu? Falei Pô Eu já fiz já Aí eu fui olhar aqui Aqui também não estava aparecendo Aí eu fui olhar no placar de conquistas lá Que é aqui né No ver minhas conquistas E aqui ela já estava aparecendo feita E como o meu computador Também tem o aplicativo do Xbox Quando eu realizo alguma conquista Ele aqui também aparece a notificação Aparece o barulhinho de conquista E aqui do lado eu abro a notificação Então no Xbox Meu computador fica pertinho do Xbox No Xbox Na TV Eu jogando A conquista não apareceu na tela Mas no computador Eu escutei o barulhinho dela Então no computador Ela apareceu o barulhinho E eu olhei aqui Já vi aqui a notificação de 20G Tal Conquista tal Mas no Xbox Não estava aparecendo Então isso é muito chato Para quem somente está jogando no Xbox Ele não vê a conquista sendo realizada Cara É muito ruim Então a minha análise geral A minha análise geral Dessa atualização É que está Uma bosta Eu não gostei dessa atualização Principalmente de bugs De crachar o jogo Você está jogando o jogo O jogo fecha do nada Já volta para a tela inicial Cara É muito chato É muito chato essas coisas Tem alguns jogos aí Eu não sei se eles já atualizaram Mas eu acho que Eu creio que não Tem alguns jogos aí Que eu abro o jogo Vou jogar o jogo O jogo do nada Ele fecha Tá ligado E Isso também de conquista Esses bugs de conquista É bem chato E também eles limitaram A experiência que a gente tinha antes A experiência que a gente tinha De usar o fixar Que era bem bacana Muita gente usava Então eles limitaram Retirando essa função fixar Cara Eu não gostei dessa atualização A única coisa bacana Que eles adicionaram Que eu achei legal Que deveria continuar Mas que deveria somar Não subtrair Como eles subtraíram O que eles fizeram da gente Essa função Que eles colocaram aqui Eles poderiam ter somado Ela com a dash Que já era anterior Essa função E também a função Do bin Eles poderiam ter colocado O bin Do mesmo jeito Que eles colocaram aqui Na dash anterior E deixar a dash Do mesmo jeito Que ela estava funcionando antes Eu acharia muito melhor Beleza Então é isso aí Comentem o que vocês acharam Dessa nova atualização O que vocês acharam De legal O que vocês estão achando De ruim E vamos esperar aí Que a Microsoft Tome uma posição Sobre isso aí E tal E que ela ouça Os consumidores Os usuários Do Xbox One E volte com a função Fixar Novamente Para nós Beleza Então é isso aí Se você não é novo Se você é novo aí no canal Seja bem vindo aí Se você quiser Se inscreva no canal E deixa aquele like Tá ligado E é nóis galera Fui